Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? Olha, um vídeo super rapidinho, super, não é aleatório, vai, porque eu achei muito bonitinho, eu não ia gravar, mas eu achei muito fofo, tô mega contente, então ó, juntei, juntei, malvadão e Lolita, a Lola e o Caio, juntei, entre aspas, apresentei, né, então tô aqui embaixo e vim gravar pra vocês primeiras reações, eu só coloquei ali no puleiro e vamos ver se vai ter mais alguma outra reação, a princípio tá dois paradinhos no canto e Dedé tá ali, as galinhas tão pra cá, gente, menores de 18 anos, não pode, não pode, não pode, Seus safados, nossa senhora, então ó, no começo do vídeo, já deixa muito like, por favorzinho, me ajuda demais, compartilhe muito esse vídeo e comentem o que vocês vão achar, porque eu estou mega feliz, E o pé pra cima, nossa, o que que tem com esse pezão pra cima? O que que esse pezão tá pra cima aí? O que que esse pé tá pra cima, gente? O que que aconteceu com esse pé? O que que esse pezinho tá querendo? Eu não tô entendendo não esse pezinho? Eu não tô entendendo não esse pé? Gente, eu tava com um casalzinho de agapornos aqui também, ó, que coisa linda! Os dois são bonitos! A fêmea gigantesca, um macho menorzinho, mas lindo pra caramba, muito fofo, né? Olhem, os dois estão aqui, a princípio, Lola, é essa, Caio, este. Eu ia falar pra vocês tentarem adivinhar, mas, né, é difícil, é complicado, mas ó, vou dar um spoiler pra vocês, Uma dica pra vocês sempre conseguir definir quem que é aqui, tá? Conseguem ver em vídeo a tonalidade de cor? Conseguem ver a diferença? Ó, a Lola é mais clara, o Caio é mais escuro. Isso é meio que regra da espécie, tá? O macho sempre vai ser o mais escuro, a fêmea sempre vai ser a mais clara. Claro que isso não conta na fase de filhote, né? Isso vai depois dos dois anos aí. Então, tem esse dimorfismo, se é que a gente pode chamar assim, é que as fêmeas são mais claras, né? E tivemos uma descoberta hoje. Nessa... Vamos descer o Caio pra ver qual que vai ser a reação? Descobrimos que o Caio é muito pequenino. O Caio é muito pequeno, gente, perto da Lola. Vocês não estão entendendo. Sério. É que, assim, não vai dar muito pra vocês verem diferença por conta do vídeo, né? Eles estão em um espaço diferente, não estão grudadinhos. Mas o Caio é muito pequenininho perto dela, gente. Vocês não estão entendendo. Não, sério. E, assim, eles estão assim, a princípio, né? Desci ele hoje, coloquei ali. E, a partir do momento que coloquei ele no coleiro, já peguei o celular pra gravar pra vocês. E, a princípio, foi essa a reação. E, assim, gostei mesmo, muito, tá? Não esperava. Achei que ele ia ficar, tipo, morrendo de medo, por ser medroso e tal. Mas nos deu boas esperanças, né, filho? Não é mesmo? Você acha? É? Até o André tá concordando. Quem somos nós pra discordar, não é mesmo? Malvadão, malvadão. Se cuida, rapaz. Você tem que dominar essa mulher agora, viu? Então, pessoal, foi isso. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido, que tenham gostado. O Andrézinho veio fazer uma apariçãozinha rápida também, pra vocês não ficarem com saudade do Baleia. O Baleia também comeu manga. Não é, Baleia? O Baleia também comeu manga. Tava muito gostosa essa manga, né, filho? É. E bom que consegui filmar um pouquinho pra vocês. Tô um pouquinho mal ainda, mas consegui gravar e deixei aqui registrado os primeiros momentos de Caio e Lola. Ficou bonitinho o nome, né? Caio e Lola, Lolita e Malvadão, adorei. Adorei. Sucesso! Muito obrigada, pessoal. Quem não deixou o like, por favor, aperte o like, que me ajuda mesmo, de verdade. E eu fico muito contente, muito feliz, tá bom? Então foi isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, olha, deu pra pegar todo mundo no vídeo. Caramba! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!